Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Archeon aqui no canal do Zane Então na última parte a gente fez todas as buscas do Archeon Agora ele está com todos os itens que ele precisa aqui Só esse que tem Arcanic eu não tenho nenhum muito bom para ser usado então tanto faz Estou com aquele lá que reduz a magia do inimigo Então agora acho que eu vim com o Archeon para devastar o resto de Whistland Atacar os Vampiros antes de eu ir lá para os Elfos Nobres Só para livrar essa área aqui e fazer meus vassalos todos descerem Porque os Vampiros devem estar segurando eles Pelo menos a Aisling estava aqui e também foi derrotada Então vamos usar a Marcha para chegar mais perto aqui Me perguntaram se os exércitos que eu invoco ficam só parados Na verdade eles não ficam, porque provavelmente eles não conseguem manter o exército que eles fazem Então se eles não começarem a atacar alguma coisa que está perto Eles não vão conseguir manter e vão começar a atirar as unidades Esse aqui ele está preso porque quando eu invoquei ele estava do outro lado da ruína Então acho que ele não consegue sair daqui mesmo Porque ele tem que mexer na ruína, aí ele mexe e volta para o lugar que ele estava Então ele não consegue sair dali Mas assim que eu invoco eles no meio de alguns inimigos eu tenho quase certeza que eles vão conseguir sair de uma burra Então o Colec vai continuar vindo aqui atacando os Orques Mas deixa eu vir aqui primeiro Vou melhorar meu acampamento para eu pegar os ovos do Gagão mais forte O nosso herói aqui pode vir aqui e assassinar esse Xamã deles Conseguiu Conseguiu Tem mais punzinhas a assassinar Eu estava olhando os comentários sobre o deus que a gente ia escolher aqui Só duas pessoas que comentaram sobre isso Uma escolheu Khorne e outra escolheu Slanesh Como o exército do Arkion a gente tinha decidido no começo da campanha fazer para seguir Slanesh Que é essa construção aqui Então eu vou pesquisar a tecnologia do Slanesh depois que eu terminar de pesquisar essa Então acho que é só passar o turno agora Pelo que eu estava vendo parece que eu realmente acabei de ler a história dos guerreiros do Caos Então agora se eu achar alguma curiosidade interessante eu trago para vocês Mas por enquanto a história do Caos termina depois que eles abrem aquele portal que trazem umas criaturas que limpam o resto do mundo Lembrando aqui na descrição Tem o link do Discord para você entrar e conversar com os inscritos Conversar comigo Falar alguma coisa sobre as campanhas Não precisa esperar sair vídeo para falar comigo Você pode ir lá no Discord Digitar e eu respondo assim que eu conseguir olhar Se você quiser ajudar o canal de alguma forma As redes sociais Para quem mora em São Paulo tem um brechó aí Também que Vocês podem comprar e entregar em toda São Paulo Então deem uma olhada nos links da descrição Que pode ter uma coisa que interessa vocês Para quem quer saber qual vai ser a próxima campanha É só acompanhar aquele link da enquete Que provavelmente eu vou começar daqui a pouco as campanhas Estou só arrumando a coletânea de mods Porque eu quero fazer diferente Não vou fazer com os mesmos mods dessa Porque se cada campanha for adicionando mais mods na coletânea anterior Daqui a pouco estou jogando com 200 mods E aí ferrou para mim Então eu tenho que tirar os mods da facção anterior E adicionar os modos das novas Ok ok Agora vamos pegar o Atleta indo para cima também ali da galera Se ele destruiu a velocidade para mim Então ótimo A Rivaldi Você vai vir aqui agora Pinhasco Negro Tá com a conversão para mim O Colet Já vai vir aqui para Brigar com os Orcs Daqui a pouco eu faço a missão de busca dele Eu só quero fazer a Eu só quero fazer a Recrutar os outros Ogres de Gagão maior Sem ceses aqui Antes de fazer a missão de busca E substituir esses salteadores aqui também Então bora lá Ok começamos com 15 eventos de magia Dá para tentar pegar um pouquinho mais Não deu Foi 15 mesmo Então nossos Ogres de Gagão podem ficar na frente Vai ser a mesma formação de sempre Para uma formação Que acho bem difícil qualquer exército Que a gente pegar e derrubar Porque é muito monstro No campo de batalha E quando você lida com muito monstro Você sabe como é né A gente já enfrentou aí diversos exércitos Um exército cheio de Minotauros Na campanha do Trog E vocês viram como é difícil contra-atacar isso Então aqui é da mesma forma Só esqueci de separar vocês em um grupo Então vamos para cima Carruagem para cá Carruagem para cá Salteadores Vem pegar essas ajudades aqui Esses Notlings Os canhão já está acertando os arquivos dele Um tiro já está na metade da vida Deixa eu botar em slow motion rapidinho Vocês vêm pegar esse outro canhão aqui Na verdade pausar porque você chega muito rápido no objetivo Aí acaba que não dá nem tempo de eu colocar em slow motion para vocês atacarem Da boa hora eu vou pegar esse arqueiro Frag nos esses aqui Cria do Caos Vem pegar essa galera aqui Colec vem brigar com o gigante deles Não pode faltar nos meus vídeos também meus amigos Começando a iniciar algum jogo no meio da gravação E começa a voar Goblin para lá e para cá Colec está aqui solando um gigante Espero que ele consiga Sem nenhum problema Não posso jogar o raio dele ainda Então vamos aguardar Monor você pode sugar uma dessa galera aqui Então nosso canhão Mira essa galera que está aqui atrás Vamos acelerar um pouquinho A batalha não vai durar muito tempo O nosso exército não é tão fraco Aproveitem a matança Tem uns Trolls de Pedra aqui brigando Com nossos Sub-Dragões Não sei a diferença dos Trolls de Pedra Para os Trolls normais no contexto do Warhammer Então sei lá Vamos jogar um Raio aqui Colec Enquanto isso Enquanto isso minhas carruagens para cá E aqui Olha elas Esse bicho eu também faço ideia Que é esse bicho que puxa carruagem Macaco Demonia O que é esse O que é esse O que apanhou bastante para o gigante aqui Mas praticamente ganhou a batalha O gigante caiu O canhão O canhão Mira naquelas aranhas ali Você pode continuar brigando com os Orques Negros Porque eles são mais fortes Que eles tem nesse exército Se fossem um exército só de Orques Negros Aí sim A gente teria um pouquinho de dificuldade para derrubar eles Eles morreram Perseguem essa galera Esse aqui também Vocês vão ali Acelera Vitória Só perseguir aqui os reforços deles Então é incontestável Beleza Não perdemos ninguém É aí que você sabe quando a gente vai sair A gente vai estar um pouquinho forte Vamos devastar essa aqui para Nurgle Que eu preciso de crescimento para construir A melhoria dos Orques Negros Aniquilador Essa pessoa bebe sangue e devora cadáveres Quanto maior for a carnificina mais intuitivo será um banquete Ok Então a gente sumiu com o reforço Que estava aqui também Que bom Esse aqui vai dar bom Contra que é grande Interessante Para a gente brigar contra esses monstros aí Igual ao gigante que a gente está matando agora Ok Ah Aqui um jeito de movimento e extorno Já Então só me resta passado O Malagor está devastando vários povoados dos anões aí Mas caras a caraca ele passou direto Sei lá porque Com certeza tem como derrubar aquela cidade Mas passou direto O Kazrak quer atacar meu vassalo A gente não é aliado Então Não tem como confirmar Aquela teoria do mod não está funcionando Então eu vou entrar aqui do lado da guerra com o Durto E Se o Kazak não quer me ajudar É melhor Esse pedaço de Sartozna pegando ruínas aqui Eles pegaram algumas ruínas mas nem sei se eles estão conseguindo manter né Porque Eles estão abandonando as ruínas assim que eles pegam a cidade As rebeliões vão destruir tudo Eu queria que tivesse um mod da costa dos vampiros para ter unidades tipo pirata Tipo Primeiro eu quero ter um mod para ter unidades de pirata Os piratas Sartozna Que funciona na campanha Porque tem um mas ele não funciona na campanha E um mod para costa dos vampiros Para ter uma unidade de piratas Para os vampiros com roupinha de pirata Então eu quero tipo zumbi com pistola de pirata Aí eu vou ficar bem feliz se alguém fizer isso um dia Espero que façam Ok Tecnologia precisada Senhor do excesso Punindo seus seguidores sempre para novas sensações de... Para novas alturas sensações Os guerreiros de Slanesh conquistaram muito no campo de batalha Ok Missão eu sempre ignoro Que eu quase nunca faço Vamos colocar aqui então a devoção para o príncipe negro Do seu palácio brilhante O senhor do excesso revela cada sensação descoberta Ele guia e dirige seus habitantes do mundo Para punir... Para novas sensações Sem formas e sem níveis morais Ok A gente vai gastar 100 mil nessa brincadeira Mas ainda temos 60 mil para gastar Quanto que eu preciso? Quatro Só mais um turno então Vamos vir até aqui Vivaldi vai lá atacar uma condenção pra mim Vivaldi vai lá atacar uma condenção pra mim Como você viu Estava trocando as unidades desse exército aqui, que eu esqueci de trocar Então recluta dois desse Tira três desse Pega três desse, que tem ataque perfurante, é bem melhor Aparentemente a Atleia, sei lá onde ela foi Ela subiu ali, então Pequeldorf Devastar você Meu canhão quase foi morto de novo Bem difícil lidar com esse canhão desse jeito O saquear não melhora minha reposição, então não compensa Ficar saqueando depois de Devastar né Ok, então Passa o turno de novo Possivelmente eu acho que vou transformar em vassalda esses orcs de penhasco negro Para eles sairem pegando os ruins aqui também Eu quero que os Skavens peguem tudo Tem alguém atacando aqui as cidades dos vampiros Que tinha mais cidades com pintura Os von Karsten e tal Então provavelmente acho que é o Kasrak que está fazendo isso Inclusive eu queria entender porque vocês gostam tanto dos homensferas Nossa, na votação só dá homensfera No top 5 Caramba O que vocês acham de tão legal os homensferas? Me fala aí nos comentários Depois A última vez que eu vi estava ganhando o Kislev e o Kasrak Mas tem muita facção perto de ganhar a posição da outra ali Então continue votando, continue espalhando aí a votação para alguns amigos seus que possam votar Para vocês conseguirem chegar na facção que vocês querem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok, terminamos de pesquisar a tecnologia Agora somos devotos de Slanesh Não podemos pesquisar nenhuma outra aqui E agora acho que eu vou pesquisar essa aqui então Para pegar o bônus na redução do tempo de recarga dos canhões Estão mais com 40 mil para fazer isso Mas vai valer a pena Com o Kohler que agora eu vou vir até aqui Eu vou gastar meu dinheiro para construir isso aqui Mais 10 mil Eu vou tirar esses salteadores aqui Vou pegar duas carruagens Vou pegar duas carruagens Cadê a carruagem? Não tem negócio para enfrentar carruagem? Ah, eu não acredito Achei que eu tinha Ah, tá bom Deixa eu ver o que eu vou fazer então Pega dois esticolos para substituir por enquanto Três esticolos para completar o exército Talvez eles morram no cerco Talvez eles morram no cerco Mas vamos deixar eles aí Sucesso de novo Vou atacar a Guarnsão Vou deixar ela bem machucada O Kazrak Não é ele Mas é da facção dele Tem a Everheim A galera se reunindo Acho que esse é o último povoado Eu vou construir uma torre de cerco Para eu lutar Porque Vocês vão destruir meus canhões Se eu resolver essa batalha Então Vamos fazer o cerco O Everheim Quantos dados você tem? Uma só Se quiser me atacar em campo aberto também Ficarei muito feliz de lutar Tá melhor esse aqui agora O próximo é esse aqui Não vai demorar ainda Vamos lá agora Ataca a sede dos anães ali Você não está em guerra com os anães? Se você está em guerra que você não ataca Agora eu consegui clicar Agora eu consegui clicar O Morgor não quer ser meu aliado ainda O Morgor não quer ser meu aliado ainda Então Só me repassar o turno aqui Enfim Pelo que eu li das histórias Aparentemente eles só atacaram O Velho Mundo Nessa parte do fim dos tempos Eles devastaram o Velho Mundo inteiro Agora não sei se o O Novo Mundo e o O outro lado que eu não sei o nome Que só vai lançar no terceiro jogo Se eles também foram atacados Interessante Interessante Promo e o Bait Eu acho que eles iam atacar o Velho Mundo Eu acho que eles iam atacar o Velho Mundo e parar por ai Eles vão cair sem foram destruídos O Ensinand não quis me atacar Bom pra eles Não são tão burros assim Ainda não chegou a dor no deles Eles não quiseram me atacar Tem uma coisa que eu gosto bastante em giz leve Opa Ok Temos um aliado aqui agora Que tá querendo atacar um vassalo meu Isso eu vou usar pra Mostrecar lá pro O cara que tá fazendo mod Mas eu vou entrar em guerra do lado do meu aliado Então assim que eu tenho um relatório pra ele Pra ele ver o que tá acontecendo Acontece Acontece Então em uma facção Vou só ter vassalos E é isso Porque vassalos não atacam os vassalos E aliados atacam os vassalos Então eu prefiro ter só vassalos Porque eles não se atacam Se você tiver mais de um aliado Pode ser que alguma hora na campanha eles se ataquem E isso não vai ser legal E se o Malagor quiser vir atacar o Colec ali Ele aguenta tranquilamente A brigar com ele Pera tem outro povoado Do Gringor aqui em cima Não é uma lança cheia de sangue Vou confirmar se o Gringor só tem uma cidade Porque senão Vamos transformar em vassal Atacando o Penhasco Negro Pacto demoníaco Pacto com os dedos do escuro não deve ser tratado de maneira leviana Ok Rivaldi ataca a guardiação de novo Aqui Não conseguiu agora Tudo bem A gente vai Ir aqui A gente não precisa subir no muro Porque a gente não tem Infantaria Então a gente vai quebrando os portão e batendo todo mundo Então eu já vou lutar Só espera um pouquinho aqui Archeon eu vou deixar você construindo mais uma torre Só para acelerar nosso processo aí Porque eles já estão sofrendo atrição também Então eu vou construir mais uma torre aí No próximo turno A gente tem vários atributos que reduzem o tempo de resistência a serra que eles têm Então Então Aqui agora Vamos tirar Esses três aqui Esses dois cachorro Vamos pegar dois desse E eu não tenho dinheiro Vou pegar o restante Ótimo Esqueci que eu não tava mais com 100 mil Taxa de pesquisa 145% Tá Vamos atacar aqui o Penhasco Negro então Ah deixa eu confirmar se eu só tenho essa cidade Esqueci Eu ando muito esquecido meus amiguinhos Um povoado só Então Penhasco Negro agora sim Vamos salvar aqui Vamos lá enfrentar essa quantidade gigantesca de orcs negros que eles têm aqui Orcs grandão Javalis Trolls É Bastante coisa Vamos enfrentar uma minhoca Esfala homens Ok Começamos com 11 ventos de magia Vou tentar pegar um pouco mais Tem uns negócios flutuando aqui Ah não Com correntes Achei que tava flutuando Ahn Nosso canhão vai ficar aqui Para tirar quem é que esteja aqui nesse muro Os dois montados em mantícoras vão subir nesse muro para impedir que essa torre fique controlada por eles Eu vou colocar três outros dragões aqui Três outros dragões aqui Dois trolls e a cria do caos aqui Vocês aqui Você aqui Uma carruagem para cada lado Cole que vai atacar aqui pelo meio Vocês são o grupo 2 Vocês são o grupo 1 E vamos lá E peraí Não Vocês são o grupo 3 Vocês quebra aqui Vocês quebra aqui Vocês quebra aqui Vocês dois vêm aqui brigar com os orcs grandão A torre pode Ahn Catapultar um canhão Pode atirar ali nos orcs negros Vamos lá Um cerco sem escadas Sem torre de cerco Só quebrando o portão Só quebrando o portão Vamos lá Jogar um miasma com os orcs negros também Estão jogando magia dos meus monstros aqui embaixo mas como eles não são grande quantidade eles praticamente não vão tomar dano de magia nenhuma Só tem algumas magias que são boas contra monstros e normalmente são contra monstros voadores Monstros terrestres que não tem tanta desvantagem assim Tá quebrando o portão Foi só a brilha Tá quebrando a gente Aqui tá quase Aqui tá quase 46% aqui e 72% aqui eu ia acabar quebrando primeiro Kolek já recebe eles com raio e acho que eles estão bem ansiosos para lutar com você Se você abrir o portão vai ser melhor para você gente, só se esperar o portão quebrar mesmo Vem derrubar esse Shaman Orca aqui, você vem derrubar esse chefão Goblin e destruímos o portão inimigo então agora é hora de acopelar todo mundo Se o portão abre vem um Troll, jogo do cagão, Kolek em pessoa e uma penca de Troll eu não ficaria aqui esperando não Eu não vou ter nem chance de brigar aqui Opa, segura ai porque o negocio ta feio para você Vou derrubar ai, vem ajudar a brigar com essa galera Esse chefão Goblin ta... Vai por causa do canhão O canhão ta conseguindo acertar a gente daqui, então vamos mais para cá Então depois a gente mata esse Shaman Orc Eu cliquei aqui e não sei como a magia foi no gigante ali em baixo Mas ok Deixa eu tirar meu magro aqui porque ele não é muito bom em corpo a corpo E se não ta fazendo muito bem para ele Na verdade eu posso tirar os dois já né Mais um relâmpago aqui, Kolek Eu vou derrubar esse Orc Selvagem aqui, chefe Eu gostaria de derrubar esse Shaman Orc Nós temos um grupo de Javaleiros, vamos para cima deles Você que tem corrente de raios Você que tem corrente de raios Vamos usar aqui Não, corrente de raios ela precisa vir para cá né Isso Não, corrente de raios ela precisa vir para cá né Isso Ela não era bem para cá, queria que fosse o VS mas tudo bem Vai acertar algum deles aí E não, veio para cima de uma vez Isso que é sorte Isso Se cura aí Pêndulo daqui para cá e sai daí Chegou de vocês brigando Meu canhão veio aqui para cima Eu esqueci de colocar ele em modo guarda né Eu vou derrubar esses Trolls aí Eu vou derrubar esses Trolls aí Eu vou pegar mais Trolls lá atrás Eu vou pegar esses Trolls aqui Eu vou pegar esses Trolls aqui Só ficam juntos aí que vai dar tudo certo O Gigante dele daqui a pouco vai cair também O Gigante dele daqui a pouco vai cair também Só esse jogo dragão vem aqui do Gigante Joga um Bebute nele aí O Canhão pode entrar aqui Como é que você está tomando dano se eu pedir para você sair daí? Aí realmente é difícil Eu acho que você vai morrer Eu acho que você vai morrer Porque você foi burro E aí você só sai quando a solidariedade chega a zero Mas não quando eu peço Vamos derrubar esse Chefe xamã deles aqui E aí a batalha vai acabar Já correu aqui Já pegamos o centro da cidade Então eles perdem um bônus de liderança Com isso E eu acho que não sobreviveu a ninguém não Crolls aqui um Gigante da Raya aqui na frente Você usa aí para reduzir a velocidade da galera E vitória É um belo atropelamento Beleza Beleza Então vamos subjugar essa facção aqui E ela vai ajudar a gente a pegar uns povoados aí para impedir que os escapes se espalhem aqui sem o nosso consentimento Agora vamos acampar aqui Já está construído o negócio aqui Quanto que eu preciso para recrutar um desse? Meio 600 Então eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar... Dois desses teróis aqui Vou recrutar dois desse ogro dragão Vou tirar o outro também Vou pegar mais um Colec Vamos colocar... Nível 25 Só que eu libero Então eu vou colocar mais armadura para reduzir o derrot que você toma Então eu vou colocar mais armadura para reduzir o derrot que você toma Então eu vou colocar mais armadura para reduzir o derrot que você toma Fregnus Vou colocar para vocês Kill Dump Rivaldi Vamos procurar os Skaivings Não sei se já tem a visualização do Clam Bellis para saber quantas idades ele tem Não Ainda não No próximo turno a gente vai atacar aqui o Eastland Acho que o melhor jeito de você fazer uma campanha do Caos que você devaste tudo ao invés de que teve algum vassalo que eu estou fazendo aqui É se você montar uma campanha co-op Com alguém e jogar os dois com uma facção do Caos Tem duas facções do Caos diferentes E vocês atacando em um mundo juntos Aí tem como vocês Sobreviverem sem precisar de um vassalo Porque vocês vão precisar de um vassalo Porque vocês vão precisar de um vassalo E a economia vai ficar instável porque vocês vão ficar bem agressivos Mas no caso Como eu estou jogando aqui sozinho Eu preciso de vassalos para sobreviver Porque sem isso eu não ia ter economia De vassalos eu estou ganhando acho que 10 mil de renda E está com 2 mil positivo 3 mil sei lá Se eu não tivesse nenhum vassaleiro Está com menos 10 mil de renda É bem difícil você jogar sem os vassalos Vamos brigar aí com os anões e com o Malagor Sobreviverem E aí E aí E aí E aí Eu vou ficar um pouco parado ali 3 turnos Para terminar o recrutamento O Durto conseguiu aqui devastar Os orcs que eu pedi né De Grungzint Ainda bem As vassalas daqui até que estão bem de boa Algumas rebeliões mas estão sobrevivendo Apesar da ordem pública está horrível Quem que está aqui? Tem os machados sanguinários É bem provável que eles tem que atacar Esse cara aqui de baixo Vamos pegar mais 3 desse cara aqui A gente pode fazer o Rito do Carlos aqui de novo Mas no momento eu não tenho dinheiro Vamos ter que fazer a batalha aqui Acho que eu não vou nem lutar Agora que eu já postei a Toy aqui Só para a gente ganhar tempo Não vou subjugar Vamos pegar Vamos pegar para o Khorne A Island Island foi destruída né Agora falta os contos vampiros Que eu acho que só tem essas duas cidades Tem alguma esfera por aqui também né Que eu não lembro Já subiu um exército de Orcs ali em cima Já subiu um exército de Orcs ali em cima Para a cidade dos anões que falta Para a cidade dos anões que faltam Não, o Karazakarak foi devastado Não, o Karazakarak foi devastado Só tem Karagdgon Interessante Então tomara que eles consigam devastar aí Então tomara que eles consigam devastar aí Beleza, o Karazakarak foi destruído O Karazakarak foi destruído O Orion está demorando muito para se expandir para as florestas e as vizinhas aqui Vamos lá. Malagor está descendo ali, em Baragdal Asbarg. Até ele chegar aqui eu consigo terminar de montar meu exército com Kulik e a gente pode bater nele. E como eu disse, chega de aliados, não está funcionando. Clã Crys, eu já quero atacar Barsooling, boa sorte. Você vai ter que passar por mim, onde está esse clã de Skaven. Vamos lá. Vamos lá. Cala a boca. Ahn... Archeon... Acho que eu vou só declarar guerra nos contos dos vampiros e vou vazar daqui por aqui e para o Vort, porque senão eu vou me atrasar mais ainda. Só tem uma facção aqui nessa região, então não tem porque eu ficar me matando atrás dela. Não precisa de mais nada, vamos vir até aqui. Vamos acampar. Vamos usar o Heid aqui para chamar mais um exército dos servos do caos aqui. Aqui ele é sempre o mesmo exército. Ahn... Drickenhoff, você está perdendo aí suas cidades para alguém que provavelmente são os homens fera. Então por sorte você pode ter se devastado por eles também. Mas para garantir que você vai morrer mesmo eu vou chamar meus vassalos aqui. Eles não são bem meus aliados, eles são meus vassalos. Eu estou até com medo. Sei lá. Ataque susto. Achei que por não aparecer aqui o negócio para chamar os aliados para a batalha, eles não entraram na batalha. Mas por sorte eles entraram, só duas facções que não. Mas a maioria entrou, então agora é só deixar os vampiros aí na mão deles e sair fora daqui. Mesmo porque os homens fera provavelmente vão devastar ali a região também. Alguma hora que eu venho conseguir derrotar os homens fera. O Belegar mesmo aqui já bateu no exército do Malagor. Ele pode morrer por esse aqui, mas ele bateu no exército da facção dele. Então meus vassalos alguma hora vão conseguir defender aí dos homens fera. É só questão de tempo. Porque eles não vão perder tempo declarando guerra neles mesmos, aí eles vão ficar se fortificando. Pelo menos é isso que eu espero. Agora o Malagor vai atacar ele aqui com a certeza, vamos ver. É, atacou, ganhou e está indo pegar a cidade dele aqui. Mas o Arkham está descendo aqui também, então talvez eu consiga proteger. O Morgor vai atacar meus vassalos lá do norte. Vamos ajudar ele se possível. Para a guerra para os meus vassalos também participar. Mas não dá para confiar nos homens fera. Quando eu for jogar com o Khazrak, que provavelmente é ele que vai ganhar ali a votação né. Eu pretendo transformar em vassalos só as facções de orcs. Porque faz sentido os homens fera trabalhar com os orcs. Pelo menos para mim. Mas só que eu vou ignorar. Para o Khazrak faz sentido você transformar em vassalos muitas outras. Porque se você ensinar como seguir os deuses do escuro, qualquer facção pode servir o Khazrak. Agora os homens fera só querem causar destruição. Os orcs meio que também, então... Faz sentido trabalharem juntos. Os skaven também, mas eu prefiro matar os skavens. Como os homens fera. Afinal os homens fera gostam de comer skaven. Beleza. Falta muito para o recrutamento. Já recrutou. Já. Ok. Então agora está na hora de descer aqui em marcha. Espera aí. Então você vem para cá. Ainda nem sinal de skavens aqui. Vou ter que descer bem mais, pelo visto. Opa! Não tanto. É aqui né. É aqui né. A Kohler que eu acho que vou mandar você lá para brigar com os reis da tumba agora. Não tem mais nada para você em cima. Então vamos descer até Numas. Eu poderia até colar aqui em Dorf já, mas eu vou vir até aqui. Porque se o Morgor decidir atacar a cidade, eu já vou estar aqui do lado. Pronto para atacar ele. Então eu vou deixar o arco também do cavalo dele, porque faz tempo que eu não deixo né. Vamos deixar ele montadinho no Dorgar aí, tadinho. Vamos passar o turno mais uma vez. Uma rebelião de cara que rindo ali inteira. Então provavelmente a facção vai voltar. Tileia expandiu para Wincemburgo. Dizende de examinar. itness impeachment. lizando Bairro e Não, o Morgor decidiu vir atacar a gente na emboscada, então vamos ter que lutar isso aqui antes de encerrar o vídeo. Na verdade, eu vou deixar isso pra trás no próximo vídeo pra não ficar gigante. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito na próxima parte que a gente vai se defender dessa emboscada do Malagor. Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Arkion e tchau!